Fala pessoal do canal, Uriel Silveira, tudo bem com vocês? Galera, o seguinte, vim avisar vocês que o nosso jogo está disponível lá na E.T.I.O, tá? O tempo do jogo demo, quem quiser testar o game aqui, pode estar me jogando lá o nosso jogo É só você vir aqui na minha estúdio, Uriel Studio E.T.I.O, você pode jogar o nosso game aqui, ele é pra Windows, tá? Eu já distribuí ele na Game Jam, pode ver aqui, substituição Game Jam de edição Carnaval Deixa eu explicar aqui o que vai acontecer Aqui, meu jogo já foi publicado lá na Game Jam, tá? Quem for jogar o jogo pela Game Jam, é só você vir no meu jogo e instalar por lá Se quiser comentar aqui sua opinião sobre o jogo e tal, você pode, tá? Eu publiquei aqui e também publiquei aqui, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Cadê, cadê, cadê? Aqui Aí, pessoal, publiquei Aqui, ó Publiquei o jogo, pessoal Tá aqui também na página da... Tá na página da GDEA.com, tá? Tá, vai ser assim, ó Assim, ó O jogo é bem simples, tá? O jogo não tem muito complexo Muito fácil de jogar É só você usar as setas Quem quiser jogar o jogo vai estar disponível na descrição, tá? Tanto da ETO com as músicas Tanto na GDEA.com Pra você testar o game em primeiras mãos Aqui O jogo tá bem bacana O jogo tá daorinha Então, se você puder dar uma moral lá E também comentar aqui no vídeo O que vocês acharam do jogo, tá? Agradeço demais a distribuição E vocês poderem gravar vídeo sobre o meu game Agradeço, tá? Por isso ajuda demais Ajuda demais a distribuição dos meus jogos E poder ser recomendado pra outras pessoas Tá, galerinha? Vou deixar na descrição o link Tanto da ETO Tanto da GDEA Games E vai vocês lá E testarem o jogo, tá? Bem bacana mesmo, cara Tá bem da hora O jogo Como é uma versão demo Você vai conseguir jogar até a parte Que é da maçãzinha, né? Depois de você chegar na maçãzinha O jogo acaba Só que não tem colisão, né? A maçãzinha Eu acabei esquecendo de fazer a colisão Mas o jogo tá bem bacana A gameplay tá top E vamos ver se a gente ganha a game jam, né? Nessa game jam aqui Ó, a maçãzinha Chegar aqui não tem colisão, tá vendo? Porque é uma demo Então É só isso mesmo Que você vai jogar E se quiser testar Mais jogos Eu tenho uns jogos aqui Já pré-prontos Na GDEA.QM Tá? Tenho aqui o Sonic E o Azul Intuos de Enzo Dá uma olhada nos dois Tá bem bacana Beleza, rapaziada? Bom, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Escreva no canal Se não é inscrito Curte, compartilha E até o próximo vídeo Falou Fui Tchau